Música Timor-Leste reta a classificação de Aclírio e a Ásia, com a participação feita e a órgão legislativa. Deputada C. Delizia Faria, até tem participação feita e o Parlamento Nacional da União de Atins e ONU quase por cento tornou no ressingito. Leona Kota, nem bem aqui, não considera a participação de Aclírio nação selou que a Ásia. Representante povo nemoço o governo, ato forte exemplo se o Parlamento Nacional ou de inclina feita sem membro-governo, ou por cento tornou no balete. Deputada C. Delizia Faria, até tem questão, que participa a atividade rede feita no I.U.N. Women, com a base de segurança feita e a fatem pública na instituição pública e a salão delta nova semana. O Parlamento Nacional é o segundo órgão. No órgão, ele representa o povo. O papel é a lei, a fiscalização, não é a decisão política. O Parlamento Nacional, ele tem orgulho, agora lidera a Rússia, ele é o presidente do Parlamento Nacional. e o deputado da C. Delizia Faria do Parlamento, agora há o total de 24 pessoas, ele atingiu 36,9% ou 37%. Ele tem 30%, mas o Parlamento Nacional atingiu 30%. também tem orgulho. Então, o governo se dá. O que eu esperava hoje, o governo nos número feto, ele atingiu número bote. Lá, hoje, é Timor, lá, onde? E a Ásia, a Feto, e tem a percentagem feto, a Asliu, e a nação toma que a Ásia, é feto número bote, e o Parlamento, é feto, mas a Timor-Leste. E também há novas novidades, dia, que é Ita-Rotu, e Ita-Rotu, e a Ita-Rotu, e a Constituição, que é o artigo 17, que é claro, que é a igualdade entre feto e não humano. Deu dauné número feto e o Parlamento Nacional, Hamutu, Kroanulu, Resingat, enquanto participação feto e o governo, Hamutu, na Inhitu. Equipa Cobertura, ZMN.